Mas está toda a gente maluca. Então nós somos um órgão que foi eleito pelos esportinguistas e somos nós que estamos contra a democracia. Então a mesa decidiu-se demitir, o Conselho Fiscal decidiram-se demitir e a democracia ao que mandava era que nós nos demitamos. Não estou a perceber. Então não estamos a cumprir a democracia? Nós estamos legitimamente a cumprir o nosso mandato. Porque é que somos obrigados, mas onde é que isso está na lei, onde é que isso está nos estatutos que somos obrigados a nos demitir? Se eles se demitiram, se não acreditam mais no projeto, adeus, foi o que aconteceu. Não fomos nós que os corremos. Eles é que se demitiram. Isto está-se a subverter tudo. Quem afastou a mesa e o Conselho Fiscal foram eles próprios. A eles próprios. Portanto, como é que se pode vir falar de democracia, esses arautos do pseudo-intelectualismo, onde temos um esportinguista, o Manuel Moura dos Santos, a pedir ao Governo para tirar a utilidade pública do clube? Mas ele tem noção das barbaridades que está a dizer. Quem se quis ir embora foram a mesa e o Conselho Fiscal. E foram. Verifiquem que ontem se sentam umas pessoas numa mesa e nem falam aos esportinguistas a exigência legal de fazer a Assembleia Geral de Aprovação do Orçamento. É uma exigência legal. Não. A mira é Assembleia Geral de Destituição, Assembleia Geral de Destituição, Assembleia Geral de Destituição. Não querem dar voz aos esportinguistas. Quem se demitiu foram eles. E a partir daí nós tivemos que tomar a destestão. ponto, se eles acham, se eles acham, e não é com cartas labregas, não é com cartas labregas a ofender as pessoas, que se vai a lugar nenhum, se as pessoas acham que a Comissão Transitória da Mesa é algo que é ilegal, vão para os tribunais. Agora, não vão utilizar, de certeza absoluta, mais o logo do Sporting em pseudas convocatórias em jorneis. Mas quem é que autorizou essas pessoas? Mas quem é que autorizou? Isso é que é democracia, estar a usurpar aquilo que são direitos do clube. Se acham que fizemos alguma coisa mal, vão para a justiça e a justiça é que decida. Obrigado.